Esses são alguns produtos da nossa empresa. É um CLP portátil de 4 entradas digitais ou analógicas e 4 saídas de relês de 10A. E tem essa outra versão aqui, que é de 8 entradas, sendo pode ser configurado para 2 analógicas e 4 saídas de relês. Ambas as placas permitem você acionar, conectar a um celular ou um telefone fixo, no caso deste daqui que está ligado nessa placa, eu consigo mandar comandos remotamente via celular ou telefone fixo, no caso aqui. Aqui eu estou dando comando, ela decodifica para sinais de CD, que são transmitidos para um microcontrolador. Esse microcontrolador, conforme a sua programação em Ladder, AC ou Basic ou Assembler, você pode configurar o que ação deve ser tomada após a identificação de um sinal. Por exemplo, eu programei aqui para bater alguns relês mediante alguns comandos. Aqui eu ligo todos os relês, desligo, ligo o carregador de bateria para o celular remoto, se estiver conectado à placa, desligo ou posso colocar monitoramentos locais aqui. Colocar sensores de porta, de alarme, de bateria, nível de água. E aqui, ele identifica os sinais. E a partir do momento identificado, posso atingir alguma tarefa para levantar um vidro de um carro, por exemplo. Assim que atingir uma tarefa, ele reconhece que o vidro foi levantado e desliga os comandos, para não forçar o motor de levantamento de vidro. Outra configuração aqui foi configurada também com as entradas analógicas para medir correntes, de uma forma indireta, através de um transformador de efeito Hall. Por exemplo, aqui eu vou ter um voltímetro que está procurando para a tensão, porque toda corrente elétrica ao passar por uma carga de uma tensão, então é esse que o vidro está me detectando aqui. Ele está no módulo com proporção analógica do nosso CLP educativo. Olha, eu jogo uma corrente valida aqui, né, que converte uma tensão, detectou aqui, ó. Então tem um fluxo de corrente, quer dizer, então pode ser representativo que tem uma bateria conectada, puxando 100 amperes ou 500 amperes, e está o sistema. Ao partir do momento que essa bateria foi zerada, ou foi rompida, ou foi roubada, o cabo se partiu, a corrente tende a ir a zero, né, então há fluxo de corrente. Agora podemos verificar. Ele detecta a falha da bateria. Essa corrente você pode programar conforme a sua necessidade, desde miliamperes até 5 volts, ou até tensões maiores ou correntes maiores, mediante um ajuste dos resistores, de uma configuração RC aqui. Ok? E é isso aí, gente. Boa sorte pra vocês, hein!